O que é um lindo dia? É verdade. E que tal, íamos ao Aguela? Sim. É mais interessante do que o campo. Já viste o blog que está na internet? Um blog sobre o Aguela? Não sei se estamos a falar do mesmo, mas as nossas colegas fizeram um blog sobre o Aguela. É isso mesmo? Tive uma ideia bestial. A minha avó viveu lá durante muito tempo. E sabe muito sobre o Aguela. Que giro! E será que ela está disponível para nos dar a conhecer alguma história sobre o Aguela? Claro que sim. Vocês vão dar a conhecê-la. Então vamos. Entre! Nós viemos a ver mais sobre o Aguela. Calma tudo o treino. E aí? Que entrada tão gira! Aqui começa uma das suas lendas. Algumas estavam numa batalha num sapoal. Não conseguia contactar com o Campo Maior para pedir reforços. Um menino desceu de uma figueira e conseguiu, com uma mensagem, passar o Campo Inimigo sem levantar suspeitas. E conseguiu chegar em Campo Maior? Sim! E esta linda está conhecida como a linda do tamborzinho. Campo Maior Campo Maior Campo Maior Campo Maior Campo Maior Campo Maior Obrigada! Podemos conhecer a Amuela! De nada, minhas filhas! Campo Maior Campo Maior Campo Maior Campo Maior Campo Maior